Depois da morte do rei Salomão, seu filho Roboão tomou o trono para reinar. O povo foi ao rei para pedir a redução do pesado jugo e assim servi-lo melhor. Mas depois de três dias, Roboão tomou sua decisão. A decisão que o rei recém-coroado tomou se desdobrou em uma série de eventos que vamos apresentar agora aqui no capítulo 12. Jeroboão ficou sabendo que o rei Salomão havia morrido. Então ele se juntou à congregação e eles foram ver Roboão. Para quê? Para pedir que seu fardo fosse aliviado, com a condição de serem leais a ele. Nesse momento, o novo rei pediu tempo de três dias para dar uma resposta. Então ele foi consultar os conselheiros do rei Salomão. Eles lhe aconselharam que era prudente aceitar o pedido. No entanto, o rei decidiu desconsiderar o conselho dos anciãos e foi consultar os jovens com quem havia crescido. O resultado foi recusar o conselho dos mais experientes e considerar somente o conselho dos jovens de aumentar o fardo que o povo já tinha, pois este havia sido o conselho. Roboão lhes disse, meu pai os castigou com chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. O curioso da história é que Deus permitiu tudo isso para poder cumprir os propósitos que havia planejado realizar e, dessa forma, cumprir o que havia prometido a Jeroboão por meio do profeta Aías. Ao mesmo tempo, o rei Roboão enviou a Dorão para supervisar o povo. No entanto, o povo tomou a decisão de matá-lo por causa do aborrecimento que tinham com o rei. Com medo do que havia acontecido, o rei fugiu para Jerusalém. Depois que o povo soube que Jeroboão havia chegado, mandaram chamá-lo e o proclamaram rei de todo Israel. Mas somente a tribo de Judá permaneceu fiel à casa de Davi, como Deus havia previsto. Agora, isso não ficaria assim. Roboão reuniu um exército da tribo de Benjamim e da tribo de Judá, aproximadamente 180 mil homens, os quais saíram com a intenção de recuperar o reino de seu pai. Mas Deus enviou Semaías para avisar que eles não deveriam lutar contra seus irmãos. E eles obedeceram a voz de Deus, evitando assim um massacre entre os irmãos. Algum tempo depois, Jeroboão reedificou Siquém e Penuel. Mas pensando no templo de Jerusalém, e com medo de que seus súditos o traíssem por ir adorar a Deus no templo, e por mau conselho, ele fez dois bezerros de ouro, e disse ao povo que esses eram os deuses que os haviam tirado do Egito, e que não era preciso ir adorar até Jerusalém. As ações de Jeroboão acabaram introduzindo e multiplicando a idolatria nas dez tribos do povo de Israel, que Deus havia deixado sob sua responsabilidade. O erro de Jeroboão foi não pedir o conselho divino, assim como o rei Jeroboão não consultou a Deus sobre que decisão tomar. Ambos foram buscar conselhos humanos e não o conselho divino. Neste capítulo, podemos aprender que, embora Deus nos envie uma missão e nos dê uma responsabilidade ou mesmo algum cargo que possamos exercer, não devemos esquecer que os próximos passos que temos que dar em nossa vida precisam ser consultados com aquele que pode tudo, tudo cumpre, assim como havia feito com o rei Davi. Conte-se os planos a Deus, peça que Ele revele os planos deles para você, assim a vida será muito melhor. Ótimo dia para você! Tchau!